Fala pessoal, tudo bem com vocês? Privilégio você aqui, bora para mais um vídeo do canal. Rodrigo, fala aí, você gostou do conforto do Onix LTZ? Moçada, gostei demais, gostei demais do conforto desse carro aqui. Indico para você assim, eu gosto muito de carro com banco de couro, acho que traz um ar de modernidade para o carro, parece que o carro não envelhece com esse tipo de banco, mas eu gostei demais, até esse banco aqui não é o banco de couro, mas eu gostei demais porque ele é bem assim, confortável comparado aos carros que eu já tive. Então eu gostei do conforto, gostei da questão de quando você passa em buraco, por exemplo, ondulação com esse carro aqui, ele é bem confortável nesse sentido, ele roda muito bem em estrada ruim, por exemplo, e vai tranquilamente. Eu gostei demais com relação ao conforto. Posição de dirigir, por exemplo, desse carro aqui, eu gostei mais para mim, se pudesse baixar um pouco mais o banco aqui, eu gostaria que fosse um pouco mais baixo. Mas a posição de dirigir é bacana, a ergonomia aqui, né, de acesso aqui ao touch é simples. O que para mim aqui eu acho que faltou, eu vinha usando o carro, né, com ar-condicionado digital, você seta a temperatura ali que você quer deixar o ambiente aqui. Esse carro ele não tem, né, nessa versão. Então, poxa, se tivesse aqui, por exemplo, o ar digital seria top. E aí você liga a função automática, né, e fica muito legal aqui dentro. Mas eu gostei bastante, gostei da pegada aqui do volante desse carro. O volante é até pequenininho. Gostei, gostei dos comandos que esse carro também tem aqui no volante, para você mudar o som, para você acertar aqui o controle de cruzeiro. Igual a gente está ativado aqui, né, 100 km por hora. E esse carro aqui eu achei legal que você quer colocar 101. Agora vamos para 101. Então você coloca 101 km por hora. Isso eu achei muito interessante, né, os outros carros que eu tive, não. Você não conseguia ajustar certinho ali a velocidade que você queria. Nesse carro aqui é bem legal que você consegue fazer isso. A questão, o que eu não gostei também desse carro aqui, moçada, é onde você apoia os braços aqui, né, tanto o descanso central, quanto o descanso de braço aqui na porta. Eu não gostei, por quê? Porque não tem nenhum estofado. Então, assim, isso daqui incomoda. E esse apoio central, ele é muito alto. Ele tinha que ser mais baixo. Então, assim, você tem que ficar com o braço aqui em cima. Isso aqui eu não gostei, tá? Mas, como um todo, né, se eu fosse dar uma nota com relação a conforto para esse carro, eu diria para você a nota 7,5, tá? Dos carros que eu tive a oportunidade aí, sendo bondoso aí, daria uma nota 8, né, para a questão de conforto desse carro. É um carrinho que eu gostei bastante, tá? Por exemplo, eu estava usando o Peugeot 208, o conforto do Peugeot 208 é maior que esse carro aqui. Eu gostei mais do conforto do Peugeot do que desse carro aqui. Mas, né, gostei. O que eu mais gosto é o carro turbo. Esse carro aqui, ele tem uma entrega expressiva. É um carrinho que está sempre muito disposto. Então, assim, traz também, né, esse sentimento, assim, de conforto do carro, de você estar utilizando. O carro é gostoso isso, né? Não é aquele carro preguiçoso, beleza? Então, é isso aí, meu querido. Uma visão bem holística para falar para você. Esse carro aqui hoje, ele usa aro 16, né? Então, assim, o conforto dele é muito bom. Eu, particularmente, gostei bastante. E é isso aí, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, inscreve no canal. Grande abraço, até mais. Tchau, tchau.